Salve, salve galera, Raiz Gaminara com mais um vídeo aí pra vocês, bora de gameplay, bora de mapa estradas no Brasil aí no ETS 2 1.41 Essa é a Scania que vocês vão ver no vídeo aí, manos, é uma Scania aí do Titã Lembrando aí que é a atualização da Scania dele que ele vai estar liberando no canal dele lá quando ele bater 4.500 inscritos, beleza? Então, o link do canal dele tá na descrição do vídeo aí, vocês se inscrevam lá e aguardem lá que logo logo ele vai estar liberando o download pra vocês, hein? O baú que eu vou estar usando na gameplay é um baú que foi liberado lá no canal do Fernando Gamer Quem for baixar esse reboque tem que assistir o vídeo lá porque tem senha pra descompactar o molde, fechou? O ronco aí que a gente vai estar usando aí é o som do Rafa Sound aí pras Scanias Então, quem se interessar é só chamar ele lá no site, né? Tem um site de compra aí, vai estar na descrição do vídeo, beleza? Então é isso aí galera, espero que vocês tenham curtido, bora pra mais uma gameplay Tamo junto e é nóis, hein? Valeu, bora lá! Na rotatória, pegue a segunda saída Recalculando a rota Bom, vamos encontrar uma nova rota Calculando uma nova rota Na rotatória, pegue a segunda saída Saia agora E aí Tchau, tchau. 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 Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Tchau. 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 Prepare-se para virar à direita. Tchau. 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 Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vire à direita. Aqui estamos, são e salvos. Vire à direita. 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 Vire à direita.